conversas de elite com Helder Marinho Ferreira e hoje com uma longa viagem já com um longo dia pela frente mas também a nossa ideia é que seja uma conversa descontraída uma conversa que possamos aqui partilhar um bocadinho do teu percurso um percurso de alguém que em poucos anos criou uma das maiores cadeias de fitness em Portugal já estamos a falar de cerca de 30 clubes em Portugal Helder isto apresenta-te logo não é estamos a falar de um empreendedor estamos a falar de alguém que tem certamente aqui uma grande visão para o negócio e uma grande paixão pelo fitness porque senão vim de cadeias não é no estalar deles é preciso gostar mas conta-me um bocadinho aqui do teu percurso como é que começou esta esta ligação com o fitness? Se mais David deixa-me agradecer-te o convite para estarmos aqui e falarmos um bocadinho partilhar um bocado aquilo que tem sido a minha viagem uma viagem que se calhar pode parecer interessante para alguns mas tenho um bocadinho de tédio também pelo meio porque acaba por ser muito muito por vezes parece que tem muito a ver com ambição e tem muito mais a ver também com consistência do que propriamente com a ambição do projeto quando tu dizes este quando tu dizes e falas que é natural ser altamente apaixonado pelo fitness pelo facto de ter construído aquilo que aquilo que nós estamos a construir e quando digo nós porque este é um projeto que de todo não depende não depende de mim depende de toda uma equipa que tem construído e tem desenvolvido este projeto na qual eu sou um felizardo pelo facto de estar a liderar toda toda esta equipa mas na verdade não tenho muito a ver com a minha paixão pelo fitness tem muito mais a ver com a minha paixão por marcas e pelo desenvolvimento de marcas de projetos de ideais e se calhar um bocadinho da minha teimosia de acreditar que nós podemos fazer um algo diferente no mercado podemos trazer um conceito que eu acredito que está muito inacabado tem uma visão ainda bem maior daquela que é hoje o fitness up em portugal é certo que estamos a chegar aos 30 clubes temos neste momento 28 temos já em pipeline uma dúzia deles e vamos continuar a fazer isto enquanto haver pessoas a acreditarem no nosso projeto nos nossos valores nos nossos ideais nós vamos continuar a abrir novas unidades e a juntar mais pessoas consistência não é e é aquilo que muitas vezes o pessoal de espera que as coisas caem do céu mas realmente é a consistência é ano após ano dia após dia mês após mês e o trabalho é fazer de forma consciente acreditar e ter a visão lá no fundo mas como é que nasceu esta tua ligação ao fitness a long long time ago eu comecei eu comecei por acaso trabalhar na recepção de um ginásio no norte em portugal é um ginásio de qual o qual faz também parte da rede fitness up tendo o estado operar com outro com outro nome que hoje é e é um pedido por aí comecei a trabalhar na recepção as coisas foram acontecer o meu curso profissional depois acaba por passar muito pela área da gestão até porque eu comecei a ter um curso de curso de licenciatura em gestão terminei o meu curso licenciatura em gestão enquanto trabalhava na recepção sem olhar para o projeto e para o fitness com outros olhos que sei a perceber podíamos fazer coisas diferentes do que aquilo que acontecia na altura está quase há 20 anos atrás e e fui subindo até inclusive dentro da empresa até ser a diretor do clube e na altura na altura depois de ser diretor do clube eu achei que não fazia sentido continuar no projeto porque porque a visão que tinham para o projeto não era não era de todo a minha visão acabei por sair do projeto resumindo sem saí do saí do do projeto na altura está em 2007 empresa entrou em processo de insolvência pouco tempo depois fica convidado lá foi-me oferecido a primeira possibilidade de eu ficar com o com a gestão do clube seja entregava-me o clube a troco de uma a troco de uma renda e agarrei agarrei o projeto e pronto estou aqui hoje e o que é que a partida viste que te fez mudar naquele clube na forma como aquela visão estava a ser tomada aquela gestão estava a ser feita e e realmente recuperar recuperar esse primeiro clube porque no fundo foi o que aconteceu certo sim quando se olha para os negócios e com um propósito único de e era aquilo que eu sentia se o propósito único é o dinheiro vai contra todos os princípios daquilo que tu estás a oferecer a oferecer aos clientes tu tens que tu tens que não é não é o quanto as pessoas pago tens alguma coisa em troca que é o valor que lhes estás que estás a oferecer quando as pessoas percebem tu a troco do do custo que elas têm não lhes oferece o valor suficientemente grande ou pelo menos perceptível que muitas vezes não tem a ver só com o só com aquilo que nos custa a nós quanto enquanto empresários enquanto empresa oferecer ao cliente mas aquilo que é perceptível do lado do 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 cliente seja os nível das instalações ao nível das qualificações dos nossos técnicos da equipa de trabalho do serviço tudo isto se não for perceptível do lado do cliente que é mais do que aquilo que eles pagam aquilo que tendencialmente acontece é que começamos a perder clientes e era o que essa empresa era a forma com essa empresa era gerida na altura era o único a única meta final era era os resultados e e os resultados nunca aconteciam não aconteciam e e aquilo que eu entendi é que a política estava errado estavam a olhar estavam a olhar única exclusivamente para o Excel olhar para cortar custos em vez de proporcionar uma experiência diferente e e uma proposta de valor diferente para o mercado até porque eu achava que na altura a família não tinha mais praticamente não tinha mais nenhum clube tinha muito potencial o mercado estava a crescer comprovou-se com o que aconteceu mais à frente com o facto de ter gerido o espaço e e as coisas foram se transformar nós alterámos as condições das instalações recortámos mais pessoas ou seja fizemos praticamente o trabalho contrário aquilo que estava a acontecer que era cortar nas pessoas cortar no cortar nos espaços chegava ao ponto de quase desligar vamos todos desligar a luz entre as duas e as três horas da tarde porque não tem não tem cá ninguém e no meu entendimento aquilo era o princípio do fim e efetivamente foi até até nós termos acreditado que podíamos fazer um trabalho diferente mesmo ao nível da comunicação que é algo que também me apaixona a construção de marcas foi isso que fizemos então vocês tem esta parte da comunicação bem vincada o marketing bem vincado na marca que é a forma como comunicam os vídeos que fazem as mensagens que passam e procuram sempre também focar muito em princípios basilares que defendem isto requer também um grande esforço a nível de uma equipa de marketing focada e direcionada para esta vertente como é que identificaste inicialmente porque acredito que isto também tem a partir de ti em conjunto com a tua equipa estes pontos que vocês tanto defendem que é a sustentabilidade a superação o que é que te fez realmente agarrar estes pontos e partir a vossa comunicação a partir daí este é um processo que se calhar parece muito simples mas é um processo que cresceu ao longo do tempo e tem muito a ver com aquilo que é a minha visão aquilo que eu considero que é o certo e os princípios como a inclusão a sustentabilidade é aquilo que eu acredito mesmo para que nós podemos oferecer de diferente para o mercado porque estar a oferecer um produto chamado fitness toda a gente sabe que máquinas todos têm todos os ginásios têm equipamentos todos têm agora uma proposta uma proposta diferenciadora que inclua fazer parte de uma comunidade nem toda a gente nem toda a gente consegue oferecer e aquilo que eu acreditava e deixa-me dizer que foi um processo extremamente difícil até encontrar a equipa que tenho hoje porque tive várias equipas a trabalharem comigo que não acreditavam que pudesse ser assim porque fazia mais sentido ter uma comunicação voltada para o exercício físico para o emagrecimento e nós hoje tu percebes que nós não vendemos emagrecimento nós não vendemos hipertrofia nós não vendemos nós não somos nem queremos ser um produto de fitness nós queremos ser uma forma de estar nós queremos estar no mercado nós queremos estar no mercado sem pertenciosismos eu quero que olhem para a marca fitness up não como uma rede de ginásios mas como uma forma de estar e é um bocadinho isso Sabes que eu tenho e a propósito foi um dos temas que até falámos também quando teve cá o Diogo Videgal que eu sei que tu conheces bem tem muitas pessoas que acabam por perguntar também nas redes sociais talvez pelo facto de eu ter começado cedo neste meio também do fitness como é que é para eu abrir um estúdio, o que é que sugeres, como é que é se um dia quiser criar um espaço, um ginásio quais são os primeiros passos, acabo por receber algumas questões neste sentido e estou aqui perante alguém que tem muito mais experiência nisso do que eu porque já foram muitos os clubes e os conceitos que não sobra isto como recuperaste quais são as sugestões que tu darias a alguém, também certamente tens pessoas que perguntam isto quais são os primeiros passos que um jovem que esteja a ver o nosso vídeo, que tem o sonho de um dia abrir um estúdio, um ginásio quais são os primeiros passos que sugeres que recomendarias a essa pessoa se calhar não é a melhor resposta que eu te posso dar mas o primeiro passo é planear o projeto, muitas vezes os projetos estão mal planeados e estão mal desenhados e para planear um projeto, se calhar quem nos está a ouvir pergunta ok, mas como é que eu planeio um projeto? vão ao Google, pronto, planeamento de uma empresa, planeamento de um projeto, basta digitalizar isso no Google vai aparecer mil planilhas, como dizem no Brasil, acerca de planeamento de projetos e depois fazer, que é uma das características que acontece muito no nosso país e noutros que não são diferentes de nós que é, pensamos muito e fazemos pouco, porque na realidade aquilo que dizemos nem sempre que depois concretizamos porque é muito fácil, é muito fácil nós dizermos, eu podia ter feito, eu podia, mas depois a coisa da oportunidade de eu quero fazer algo, eu quero ter um estúdio, eu quero iniciar um projeto mas depois eu também quero muito estar sentado no sofá a ver séries na Netflix ou seja, e depois uma coisa vai estar a concorrer com a outra e de repente aquilo que acontece normalmente é que as séries da Netflix ou as cervejolas no café com os amigos acabam sempre por superar os projetos porque os projetos é dor, é difícil e depois a resiliência de ultrapassar obstáculos e depois à frente, porque aparecem mesmo muitos obstáculos isto é um processo que nós dois estamos aqui, enquanto empreendedores e de certeza que tu não o vais negar estás sempre a tropeçar, estás sempre, tipo, outra vez, mais uma continua a ser difícil Quando é que acaba? Nunca, não é? Pois, é sempre difícil e quando tu vens numa zona de conforto em que tens uma vida mais ou menos estável e de repente começam-te a aparecer N de dificuldades e aquilo que tu achavas que era simples afinal, não é assim tão simples afinal, afinal, tu até tinhas uma ideia na cabeça de uma ideia de marketing e de comunicação mas depois essa ideia até não funciona mas ou a equipa que te fez o vídeo porque tu até tinhas uma ideia do vídeo que era aquilo mas a equipa que te fez não te fez nada daquilo que tu querias e depois tu já não conheces mais ninguém que faça vídeos melhores do que aquele que te fez depois de repente tens que fazer outra coisa porque afinal aquilo nem funcionou e de repente pensas uau, como é que isto como é que eu vou desenrascar e tens que desenrascar porque as coisas estão a acontecer e tem que aparecer e tem que aparecer é isso, e tem que aparecer e alguém tem que arregaçar as mangas e eu trabalho e ainda há pouco falávamos disso e nós olhamos para o teu percurso e vemos realmente aqui um percurso de ascensão e que vemos, associamos a ambição mas tu dizes, não é isto? não tem nada não é só ambição claro que tem que haver ambição mas há aqui uma parte de tédio e de consistência que se calhar as pessoas não veem quem vê de fora vê um mar de rosas vê aquilo que se conquista e não sabe o que está por trás e eu, para além de estar no meio venho de uma família também de empreendedores e muitas vezes as pessoas por fora veem e acham que é tudo um mar de rosas e não sabem as manhãs que acordaram antes de nascer do sol todos os dias de trabalho, os fins de semana de trabalho para se conquistar e alcançar aquilo que se alcançou e isto que é nós quando temos negócios não temos horas de trabalho porque a qualquer momento surge um imprevisto e temos que o resolver há um conjunto de coisas que temos que estar lá e quanto maior a estrutura maiores os desafios é mesmo assim mas falaste-me há pouco da experiência foi uma das coisas que tu quiseste e que viste naquele primeiro clube que podias mudar criar uma experiência diferenciada uma experiência que percepcionasse às pessoas o valor que elas realmente investem naquele conceito e é algo que eu também percebo que vocês fazem bem é procuram dentro do vosso conceito criar uma experiência diferente como é que como é que consegues articular isto tudo entre tantos clubes? eu não consigo articular tenho uma equipa que consegue uma equipa a quem eu delega a quem eu confio e puxando um bocadinho aqui a a cassete atrás como se chama dizer aquilo que muitas vezes é difícil e aquilo que tu dizias que tu tens que resolver há aqui um passo no meio deste processo que é a determinada altura tu não tens que resolver que é que é outro desafio que é nós estamos habituados nós entramos até que é difícil resolver mas chegas a uma altura tipo uau eu resolvo e eu é e eu consigo resolver tudo e depois há outra altura em que tu passas para o nível seguinte em que tens que desbloquear esta esta parte do eu resolvo com a parte de não eu tenho que delegar eu tenho que perceber que tenho que ter pessoas em quem eu confio que vão fazer aquilo tão bem ou melhor do que eu do que eu farei que é outro dos desafios e este foi um processo que foi feito ao longo dos anos né? Encontras as pessoas certas e que possas delegar e garantir isso qual é que é realmente o o o ADN que se pode atribuir à vossa marca e que procures então passar a essa equipa para garantir que mantens este alinhamento este padrão entre os vossos clubes? Eu preciso eu preciso de ter pessoas alinhadas com os nossos valores isso para mim é fundamental preciso de ter pessoas pessoas humildes pessoas altamente altamente disciplinadas pessoas com capacidade obviamente de trabalho resilientes e que acreditem naquilo que é os valores da nossa marca os valores os valores da superação os valores da inclusão ou seja eu preciso de ter esta esta malta que eu tenho ao meu lado toda articulada com aquela que é a minha visão e quem acredita e quem acredita na minha visão porque é este muito o meu papel hoje dentro da empresa muito mais a nível estratégico do que tático é aquilo que para mim tem sido o fator de sucesso E como é que vejo o crescimento do fitness em Portugal nos próximos anos? No vosso caso em concreto e o panorama geral? acho que vamos ter acho que vai ser muito multidisciplinar vamos ter vamos ter um crescimento tanto ao nível das cadeias acredito numa acredito que mais cedo ou mais tarde comecem a haver fusões de cadeias inclusive acredito acredito também na entrada de novas cadeias a nível pelo menos europeu que entrem em Portugal e acredito que cada vez mais vamos ter vamos ter este as boxes e os sistemas e sistemas mistos de ginásios com 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 boxes de treinos especializados Sim as boxes aliás até foi uma coisa que agora revelou-se bastante sim os estúdios as boxes sim e quando digo os boxes as boxes de treinos especializados seja ao nível seja ao nível do cycling seja ao nível dos pilates das das modalidades de combate que acho que é outra das 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 modalidades e dos das dos estudos que vão crescer imenso em Portugal não tenho dúvidas nenhumas que é nas modalidades de combate estão a trazer principalmente do Brasil novas modalidades que estão sempre a aparecer e acredito que o caminho será por aí são as treinos no fundo não é as modas que vão também surgindo sim e que temos uma forma de nos ir adaptando e perceber aquilo que faz que faz sentido mas há aqui uma coisa que eu acho curiosa é que nós estamos a falar de dois grupos ligeiramente diferentes apesar da ver que o produto ser o fitness uma boxe consegue direcionar muito mais para um tipo de seja o desporto de combate seja o estúdio de treino personalizado direciona muito mais e por norma tem um pricing diferente e estamos a falar das grandes cadeias que temos visto a tendência de cada vez os preços serem mais baixos devido à competitividade e por um conjunto de fatores ou seja nós estamos a falar aqui duas realidades que crescem as duas mas com posicionamentos num mercado completamente diferente dentro do fitness ou seja isto também tem também não deixa de ser curioso é que estamos a falar de preços cada vez mais competitivos em determinadas áreas e nessa mesma área conseguimos ter núcleos que continuam a fazer preços praticar preços diferentes porque uma boxe requer também uma personalização diferente como é que tu vês isto isto no pricing? Primeiro tem a ver com os próprios com os extratos sociais aquilo que vejo é que pessoas com menos poder económico vão continuar vão ter que e acredito deixa-me primeiro dizer-te que acredito que vai vai continuar a crescer a taxa de penetração que é isso que vai influenciar o crescimento e que por sua vez vai fazer crescer o número de ginásios e o número de estudos não tenho dúvidas nenhumas que uma coisa vai impulsionar a outra e depois aquilo que eu vejo acontecer é estes estudos de treino mais personalizado e de modalidades personalizadas vão ser um complemento às grandes cadeias um bocadinho como acontece quase que no retalho alimentar aquilo que nós vemos é que no retalho alimentar é que as pessoas até utilizam os grandes hipermercados mas depois para fazer as compras do dia-a-dia até só compram no supermercado local aquilo que eu vejo 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 funcionar no fitness é uma coisa muito idêntica que é principalmente nos estratos sociais mais altos que é utilizam o ginásio para fazer o seu treino a sua manutenção diária e depois até fazem a sua modalidade de pilates num estudo mais especializado ou só porque são amantes do cycling vão utilizar duas ou três vezes as modalidades de cycling e vão pagar mais por isso porque é um serviço personalizado será como um complemento ou seja quem tiver realmente bem essa possibilidade de fazer um investimento extra ir fazendo essas modalidades à parte em estúdios cada vez aos passos cada vez mais específicos e com capacidade para pagar pois tem também tem muito a ver com isto sim isto é uma coisa que tem vindo a acontecer é o crescimento a taxa de penetração apesar de tudo e claro que nós gostaríamos que fosse muito mais rápido que houvesse já muito mais pessoas a praticar exercício físico como há em alguns outros países da Europa mas apesar de tudo tem sido algo que está a evoluir e eu acho que isto é algo que está a evoluir porque também cada vez há mais oferta no mercado sim e havendo oferta aliás isto é uma das coisas que é a primeira vez que tem aqui alguém que tem uma cadeia tão próxima do Pampadicta e quando comenta isto internamente até vou me perguntar mas isto somos concorrentes eu acho que nós temos aqui um propósito maior que é um propósito de cada vez mais trazer pessoas motivar pessoas inspirar pessoas para a área do fitness e eu acredito que quando isto é feito quando isto é feito genuinamente e com o teu conhecimento com aquilo que eu posso acrescentar nós vamos sempre ganhar todos porque no fundo é isto que um ginásio novo faz quando chega a algum lado um ginásio novo vai comunicar e muitas vezes vai levar pessoas a fazer exercício físico que nunca fizeram porque é novidade porque aquele conceito até atraiu e a gente sabe que depois as pessoas ficam ali como depois ganharem o gosto podem experimentar outros e é assim e apesar de tudo cresceu ganhou mais pessoas no mercado e mais pessoas a praticarem como é que tu vês esta vertente da concorrência porque apesar de tudo cada área é uma área já estás pelo país todo começou no norte já estás de norte a sul como é que tens visto isto da concorrência na prática? Na realidade na realidade deixa-me dizer nós não somos concorrentes os nossos negócios é que são concorrentes e digo isto porque por vezes às vezes sinto que neste mercado principalmente neste mercado há muitos operadores que se sentem concorrentes enquanto pessoas sentem concorrentes uns dos outros o que me estranha por vezes mas às vezes sinto isso só uma partilha depois o que é eu nos últimos anos não tenho sentido para além que muita gente fala que tem fechado tem fechado imensos ginásios eu honestamente não tenho sentido a fecharem assim tanto quanto isso ou seja eu acredito é que algumas unidades que já que já estavam completamente ultrapassadas e que já deviam se calhar estar encerradas ou que já estavam praticamente encerradas e tivemos foi aqui este fator também da pandemia que ajudou oficializou a tomar a decisão porque aquilo que eu tenho sentido é um crescimento total do mercado até porque este clube do Montesco é onde nós estamos posso te garantir que perto de 90% dos nossos clientes não estavam inscritos em nenhum ginásio ou seja por isso no máximo entre entre todos os operadores que existia aqui no Montesco o máximo que eu podia ter retirado para o fitness up são os tais 10% que é entre os vários ginásios da zona exatamente que é irrisório ou seja aquilo que nós o nosso concorrente era o era o sofá foi onde nós conseguimos uma maior taxa de penetração foi contra o sofá e ganhámos efetivamente bastante público mas não tenho dúvidas que o facto de abrir uma nova unidade no Montijo vai fazer e faz com que os operadores locais se atualizem se puxem uns pelos outros que tentem encontrar ou que se esforcem em encontrar novas ideias novos projetos novas campanhas porque é isto que no final vai fazer crescer o mercado tanto o mercado local seja o mercado o mercado nacional Sim e acaba por fazer o fitness também tornar-se cada vez mais competitivo e a ideia de trazermos melhor oferta para quem está à procura desses serviços cada um dentro do seu estilo do seu método do seu conceito da sua cultura de marca no fundo acaba por ser acaba por ser o facto de nós o facto de termos uma baixa taxa de penetração termos um país inclusive termos um país muito pequeno comparativamente com o resto da Europa faz com que se nós olharmos e para quem conhece o setor a nível europeu nós somos nós nós somos na minha opinião o setor mais profissionalizado da Europa o setor mais competitivo da Europa eu não tenho dúvidas nenhumas que a grande maioria dos operadores que estão a operar em Portugal sejam sejam as cadeias ou seja os operadores locais em mercados como Espanha como França como e por aí fora que eram dos operadores mais fortes desses mercados e o que é que achas que isto se deve? é porque realmente é algo que tem sido constatado a concorrência o facto de termos de termos sempre concorrência temos uma concorrência forte de termos termos uma legislação extremamente apertada e complicada faz de nós muito mais resilientes do que as necessidades que nos outros países têm porque nós inclusive só para abrir um ginásio temos que passar por mil e uma mil e uma fases mil e uma burocracias que só só essa resiliência até ao dia da abertura já se torna complicado cria logo ali uma seleção natural exatamente cria logo uma seleção natural que não é para não é para todos só cumprir a nossa a nossa legislação pois nós sabemos que depois tudo isto que está aqui por trás seja o nível do IVA seja o nível das nossas das nossas condições pois temos a nível fiscal as as auditorias que vamos tendo seja pela ASAI seja pela seja por pelas outras entidades as taxas e taxinhas que nós vamos tendo por tudo e mais alguma coisa só porque ligamos a música só porque ligamos a música outra vez é porque ligamos a televisão só porque não sei o que lá estão nos a cobrar uma taxa e nós temos que viver com isto sim e tudo isto somado faz tudo isto faz-nos endurecer e por isso é que eu digo nós a nível europeu somos efetivamente aquele que eu acredito que estamos mais bem preparados e que somos o setor mais forte da Europa e perspetivas para outros mercados se houvesse aqui um mercado neste momento que decidisse investir qual seria para além do mercado português? nunca pensei muito nisso nunca pensei muito nisso nunca pensei muito nisso para já o foco acaba por ser aqui Portugal e a ascensão sim totalmente em Portugal e tens questões que te façam muito regularmente no teu dia a dia nas tuas redes sociais a propósito também deste do conceito deste crescimento há assim coisas que se tenham destacado mais? não as pessoas vão me perguntando qual é o fator de sucesso? como é que como é que se consegue chegar? um bocadinho as perguntas que que temos estado a falar tem sido tem sido muito dentro muito dentro disto sinto que algumas pessoas me abordam no sentido de de pedir ajuda naquela naquela fase inicial principalmente quem começa projetos projetos de início e que e que se sente inseguro tipo o que é que eu vou passar o que é que pode acontecer eu acredito que falarem com alguém como eu que já tem um background de grande da gestão de ginásios acaba por lhes dar mais confiança e eu tenho ajudado naquilo que que posso já são quantos anos? de fitness de fitness 20 anos 20 anos de fitness ah não 22 22? eu é que pensei que só tinha 38 afinal já não tenho e começaste e começaste com 18 com 18 com 18 mas na recepção na recepção ok nunca fizeste a mesma parte do PT foi gestão nada recepção e gestão a nível de objetivos futuros o que é que podes partilhar connosco que tenhas em vista em mente? continuamos continuar com o mesmo projeto continuar o crescimento um dos meus um dos meus princípios é o foco manter-me focado tento não não me dispersar para outras áreas nem fazer coisas diferentes para poder estar completamente orientado para para este projeto que é o fitness up estou estou ligado inclusive a outras áreas as outras áreas de negócio em que não tenho papel executivo mesmo porque para mim é primordial estar completamente comprometido com o projeto para que para para ser mais ouriço e menos raposo ou seja o meu dia a dia eu acordo a pensar fitness up adormeço a pensar fitness up por falar nisto de acordar e dormir a pensar fitness up podes partilhar aqui um pouco da tua rotina isto porque as pessoas não deixam de ter curiosidade estamos a falar de um empreendedor que já não são 38 anos é um bocadinho mais porque são muitos anos muitos anos a empreender a criar negócio 22 anos direcionados ao fitness como é que é a tua rotina como é que consegues considerar tudo isto porque é muita responsabilidade em cima dos ombros com família com amigos com o resto como é que fazes isto com com aquilo que pode acontecer em 30 clubes que eu tenho um e já acontece muita coisa por isso com aquilo tudo aquilo que pode acontecer em 30 clubes ainda há pouco quando chegaste falávamos que vieste de famalicão e entretanto já estás com um dia desenfriante em cima várias coisas que aconteceram que tiveram que ser resolvidas mas estás aqui à mesma e desde já obrigado por isso porque também é um símbolo de consideração nós marcámos e cumpriste apesar dos desafios e vieste de longe não é aqui ao lado por isso como é que é a tua rotina como é que concilias tudo isto? Excepcionalmente excepcionalmente quando ou seja eu tenho uma equipa que faz que faz a área da expansão e excepcionalmente depois de identificarem os imóveis eu faço questão de ser eu a dar a última a última palavra e a dizer ok aqui aqui e aqui faz sentido uma unidade fitness up e daí fazer estas locações quando quando tem que ser que normalmente acontece dois dias por mês uma coisa assim do jeito a parte desta componente mais ligada à expansão e ao património ponho-me a pé normalmente ponho-me a pé relativamente cedo treino normalmente de manhã cedo ou à hora do almoço depois tenho um dia muito ou relativamente calmo de escritório normalmente no controle de estado componente da financeira no tenho depois tenho toda uma equipa tanto na área financeira como na área do marketing vou supervisionando os trabalhos que vão acontecendo vou supervisionando e acompanhando o departamento comercial mas tudo sempre numa componente de supervisão e alinhar e alinhar pequenos detalhes que podem que podem fazer fugir daquilo que é as nossas orientações e as nossas metas e resultados porque temos temos objetivos e temos muito bem muito bem detalhados muito bem detalhados os objetivos que nós temos tanto tanto diários como semanais como mensais como anuais e temos o melhor já temos um projeto para cinco anos ou seja dependemos do cumprimento tão bem destes resultados e o meu dia a dia é muito de volta deste controle de gestão e perceber que as coisas estão a acontecer e dar um ou outro input que eu acho que cada vez mais a minha equipa não precisa de grandes inputs porque a coisa flui quase sem mim quantas pessoas já neste momento contigo equipa entre entre prestadores nós temos uma equipa que podemos dizer mais ou menos interna a nossa equipa é interna porque são todos são todos internos e fazem todos parte da equipe mesmo sendo prestadores de serviços nós temos uma equipa de 475 pessoas e depois perto de 1100 pessoas com os prestadores de serviços no total já cerca de 1600 pessoas direta e indiretamente convosco sim é muita gente tiveste aqui tivemos aqui um período que foi tal período em que até se falou que havia ginásios a fechar que foi esta fase de de pandemia que fecha abre fecha abre que no fundo o que veio aqui fazer foi uma determinada seleção no mercado mas houve também grandes cadeias que fizeram otimizações nas suas unidades portanto concentraram-se as unidades que consideravam ser mais produtivas e tudo mais no teu caso continua a haver uma expansão quando não há uma expansão não foi o único mas foi dos poucos grandes grupos a fazer isto qual é que é aqui a base eu não estou a ver outro não sei se alguém mais pronto não sei houve eu diria que tivemos também o Solinka com o Element a criar ali umas alternativas a criar umas alternativas diferentes penso que também pelo menos deu a sensação percepcionou-se a sensação de expansão ou que pelo menos criou-se ali com uma marca diferente porque no fundo são a mesma coisa o Solinka e o Element e o Pump e o Pump e pronto mas vocês realmente fizeram isto de forma bem vincada e dentro da vossa marca qual foi a base para isto? ter uma estrutura financeira muito sólida e preparada desde há dez anos atrás para que cumpríssemos sempre com com todos os compromissos e isto permitiu-nos chegar à altura da pandemia e nós temos uma estrutura sólida uma vantagem que eu que eu sou o proprietário também da marca porque uma coisa uma coisa é ser CEO da marca outra coisa é ser CEO e proprietário da marca tem vantagens e desvantagens como se dizer porque tomar decisões que o dinheiro dos outros é mais simples tem algumas decisões que tem que me pôr nos dois papéis porque sou também o investidor da marca e que tem que ter um cuidado acrescido e esta responsabilidade que eu tenho com fornecedores e com a minha equipa fez com que eu durante todos estes anos tivesse esse cuidado ter um rigor financeiro muito grande e este rigor financeiro permitiu-nos nós praticamente passarmos ao lado daquilo que foi a pandemia porque foi efetivamente foi uma pedra no sapato mas que eu sabia que ia passar e para mim aquilo que fez fazia e continua a fazer sentido é continuar o processo de expansão até para não perder velocidade Até quantos clubes? um co-tabé pessoas um co-tabé pessoas é sempre o que eu ia dizer um co-tabé pessoas interessadas no projeto e acreditarem no nosso valor nós temos todas as nossas unidades são unidades rentáveis sou um feliz arte porque nós eu acredito que o mercado nacional acredita no acreditando no projeto de fitness e gosta da nossa da nossa proposta de valor não estamos a crescer agora mais para sul mas estamos consolidados a norte e eu acredito que que agora com esta expansão a sul que vamos que vamos ter ainda imensas oportunidades e várias localizações estamos a falar num número era eu tenho um porque foi quando fui colocando quando havia o primeiro queria o objetivo era termos 5 quando depois de 5 era para ser 15 depois de 15 era para ser 30 depois de 30 agora já já ah se calhar vamos pôr 100 só porque temos que só porque temos que colocar um número porque aquilo que eu acredito é que onde onde houver pessoas onde houver mercado obviamente que nós não é difícil colocar unidades em mercados curtos mas onde onde principalmente em cidades concelho o mais certo é que mais dia menos dia nós vamos ter uma unidade Isto da da expansão até 30 é um desafio até aos 100 é um ainda maior mas tem que tem que depois da base estar construída é é fazer a máquina andar e isso certamente que saberás fazer bem que palavras gostavas de deixar também a quem nos está a ouvir que no fundo que incentivo gostarias de deixar a quem está a acompanhar o nosso podcast e tem estes objetivos eu senti-me um bocado ligado se calhar aquilo que é aquilo que está a acontecer hoje em dia que é um período mais conturbado mais difícil mas normalmente este tipo de períodos trazem trazem uma enxurrada de oportunidades e em vez de nos estarmos a lamentar vamos estar atentos e a ganhar as oportunidades que o mercado vai vai oferecer que não tenho dúvidas que vai oferecer ou já está a oferecer novas oportunidades que venham normalmente com este tipo de situações ou de tempos mais difíceis e muitas vezes temos que ver as oportunidades nos desafios não é? são as melhores alturas são as melhores alturas se tivesses que escolher uma um setor dentro dos clubes e temos aquela parte mais técnica dos PT dos professores temos a parte comercial temos a parte do marketing nós sabemos que todas elas são importantes mas qual é que é aquela que te consideras mais importante para alavancar o negócio não estou a dizer que as outras não iam existir mas qual é aquela que investirias mais direcionarias mais para alavancar o negócio que consideras fundamental? é difícil porque eu sou gestor de empresas e enquanto gestor não consigo ver não consigo ver nenhuma delas desligadas umas das outras para o crescimento comercial obviamente toda a estratégia de marketing precisa ser alinhada para garantir a sustentabilidade da empresa ao departamento financeiro muito bem e deu-nos aqui uma ideia também um bocadinho mais disto que é o teu percurso e a visão no fundo é disso que falamos é de visão de consistência e a ambição que também tem que lá estar mas que não é de todo único um gradiente único como é que podem acompanhar a tua jornada também saber um pouco mais sobre o teu percurso não sei se é algo que também vais procurando partilhar nas tuas redes sociais este percurso direcionado para o fitness ou se é sobretudo direcionado para o fitness em concreto eu sou uma pessoa que sou naturalmente assim e gosto de ser assim eu normalmente gosto de estar nos bastidores gosto não sou uma pessoa de muitas partilhas muito mais muito mais reservada gosto de estar gosto de estar atrás gosto da minha equipa brilhe não sou a pessoa que apareço para brilhar normalmente quando quando é o momento da festa momento da inauguração já estou a preparar outro projeto já estou já estou no escritório sim porque a minha equipa de marketing que acha que é importante e eu e eu até faço isso mas não sou o tipo de pessoas que gosto de aparecer normalmente nas redes sociais utilizo o linkedin a título profissional para dar a conhecer as minhas coisas os meus projetos e aquilo que nós nós vamos fazer também para utilizar a comunicação e alavancar a marca depois a nível pessoal utilizo o link utilizo o instagram que é para os meus amigos as pessoas as pessoas mais próximas e tem sido um bocadinho por aí Alder Marinho Ferreira certo? é assim que podem encontrar é isso mas há aqui uma coisa curiosa vocês fazem que vocês fazem de diferente já que tocaste nisso gostava de falar que é o linkedin vocês apostam muito no linkedin que é uma rede social que eu reparei apostas tu como CEO mas não só própria empresa que é uma rede social que não é muito explorada aliás eu já falei aqui porque é algo que eu também faço aposto no linkedin e tenho tido muito bons resultados com o linkedin e já falei aqui em podcasts anteriores sobre isso e às vezes o pessoal fica o linkedin é uma coisa tão direcionada para as empresas mas realmente é uma rede social que até tem bastante potencial e que reparei que também vocês estão lá presentes tu como CEO e não só eu sinto muito que sinto muito que ou seja nós apostamos em todas as redes sociais se há pessoas nós estamos lá tem até pessoas e o linkedin tem pessoas e tem muitas pessoas e o linkedin tem muitos líderes de opinião e que para nós também é importante um tipo de público diferente mas que é líder é líder de opinião em todos tanto no B2C como no B2B e isso também é importante tanto na nossa componente da expansão e da forma como a marca é olhada no mercado e daí nós utilizarmos também muito o a nossa comunicação tão bem orientar e depois temos o cuidado de orientar a comunicação de o que é para o linkedin o que é para o instagram e o que é para para o facebook segmento exatamente o público-alvo sim bem está aqui uma uma excelente partilha foi uma conversa concisa mas acho que fomos diretos apontos importantes que realmente vão acrescentar valor a quem nos chega e mais uma vez obrigado por estarmos aqui obrigado Léo obrigado pelo convite e obrigado por por este momento e pela partilha por este bocadinho que tivemos aqui que acho que foi produtivo foi enriquecedor sem dúvida já sabem onde é que podem acompanhar o Heller e também já sabem que agora contamos com aquele like partilha e divulguem com quem acreditam que pode beneficiar com esta mensagem contou conosco contamos convosco contamos convosco com a sua e aí